Bom, voltando aqui a atender os pedidos de preferência, item 40 e 41. Então, item 40, processo 48.500, 20, 54, 2011, 66. Petição interposta pela Bioenergética Vale do Paracatu, BEVAP, relativa ao afastamento das penalidades previstas na cláusula 14 do contrato de energia de reserva, número 19 de 2008, firmado com a CCE para o ano de 2010. Retornar tudo, doutor Divaldo Santana. A Bioenergética Vale do Paracatu foi vencedora do primeiro LEF para exploração da UTE BEVAP, com 12 megawatts médicos para entrega nos anos 2010 e 11, e 20 megawatts médicos para entrega a partir de 2012. Em 18 de 3 de 2009, a BEVAP foi autorizada a implantar e explorar a UTE BEVAP, localizada no município de João Pinheiro, Minas Gerais, com 3 unidades geradoras, totalizando 39,2 megawatts médios de garantia física. A entrada de operação comercial da unidade gerador deveria dar-se até 20 de 7 de 2009. Em 27 de 4 de 2011, a BEVAP requeria, com pedido de efeito expensivo, o afastamento das penalidades previstas na cláusula 14, considerando estar configurada a hipótese contemplada no item 5, 9 do contrato, no símbolo edital do leilão 01-2008. O meio de despacho de 1986, 10 de 5, foi negado a efeito expensivo requerido pela BEVAP. Esse afastamento da cláusula 14 é o item 41, que o doutor Fred vai chamar em seguida. Em 16 de 5 de 2011, fui sorteado para relatar o processo em questão. Em 22 de 6, também em 2011, minha assessoria solicitou a SEM emissão de nota técnica para avaliar a pertinência da delegação da BEVAP, bem como a adequação dos procedimentos adotados pela CCR na aplicação das penalidades contestadas. Em 1 de 11 de 2011, a SEM solicitou a SEMIGD esclarecimento sobre as condições de acesso da UTE a BEVAP ao sistema distribuidor. Na mesma data, a SEM solicitou a BEVAP informações sobre as condições de acesso da UTE ao sistema de distribuição da SEMIG. Em 25 de 11 de 2011, a SEMIG e em 23 de 12 de 2011 a BEVAP prestaram os esclarecimentos solicitados. Em 27 de 1 de 2012, a SEM solicitou manifestação da SRD em relação aos argumentos apresentados pelos agentes, que foi respondida em 15 de 2 de 2012, mas demorando 69. Em 24 de 7 de 2013, a SEM analisou o pleito da BEVAP e o relatório. Quem é que faz a ostentação? Ah, não tem? Ah, ok. Então, Procuradoria. A Procuradoria se manifesta no sítio de 40 e 41, até porque, em relação ao 41, já houve manifestação no parecer 622, para entender que a matéria está no âmbito de competência da diretoria, do artigo 3º de 2009, está, portanto, em condição de ser deliberada. Tendo em vista que a UTB-BVAP se encontrava com o cronograma de implantação atrasada, sem determinados a CR, a retenção da receita fixa dos meses de março a novembro de 2010. Segundo a BEVAP, a usina teve sua implantação concluída em 27 de 2010, estando, porém, impedida de gerar a partir dessa data, em razão da disponibilidade das instalações de conexão. Alegou que os atrasos no decorrer do desenvolvimento do projeto não seriam a ela imputáveis e pleiteou o enquadramento na subcláusula 5-9 do CER, que assegura ao vendedor o recebimento de receita fixa, isentando do ressarcimento previsto na cláusula 14 do CER. No âmbito do processo registrado, a CEM determinou a CCE a retenção de receita fixa do mês de março a novembro de 2010. Diante da informação prestada pela SFG, em 28 de 12 de 2010, a CEM deduziu que a UTEB-VAP estava concluída desde 6 de 12 de 2010, restando, então, somente à conclusão da instalação de uso no âmbito de distribuição e a impedir sua entrada da operação e o escoamento da energia. Nesse sentido, a CEM autorizou o pagamento da receita fixa da UTEB-VAP a partir da competência de dezembro de 2010, enquadrando a usina na subcláusula 5-9 do CER. Ou seja, é aquela que diz, estando a usina pronta e a linha não, ela tem direito à receita. Dessa forma, em 16 de 12 de 2011, foi publicado o despacho 105-98, que determinou a CCE que na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, que considerasse o primeiro ano de apuração da UTEB-VAP estava enquadrada na subcláusula 5-9 do CER a partir da competência de dezembro de 2010. Novo preto apresentado em 27 de 4 de 2011, a UTEB-VAP decorre do entendimento da empresa de que deveriam ser afastadas as penalidades previstas na cláusula 14 do CER, tendo em vista que está configurada a hipótese contemplada na cláusula 5-9 daquele contrato. A análise da CEM, em relação ao referido preto, foi apresentada após consulta à SRD, e como se verá adiante, teve como consequência a republicação do despacho 5-9-8. Durante o primeiro ano do período de suprimento, de março de 2010 a dezembro de 2010, a UTEB-VAP não havia entregado a totalidade de energia contratada. Nessa situação, entregue em montanhas inferiores, a cláusula 14 do CER prevê ressarcimento anual pelo vendedor. Quando a energia não fornecida é menor ou igual a 10%, aí vem aquela explicação de como é que se aplica a cláusula 14. Porém, quando a energia não fornecida é menor ou igual a 10% da contratada, o que é o caso da UTEB-VAP, o ressarcimento deve ser calculado pelo maior valor de PLD médio da janela de apuração, e o equivalente da receita fixa em reais por megawatt-hora. Aí diz como é que ele vai aumentando no decorrer do tempo. Vou então para o item 19. A UTEB-VAP, como já disse antes, alega que os atrasos no decorrer do desenvolvimento do projeto do sistema de transmissão de interesse restrito não seriam eram imputáveis, pois foram devidos a uma série de entrados causados pela concessionária de distribuição, que no caso é a Semiga. Em uma correspondência complementar, a UTEB-VAP apresenta alegações adicionais para o atraso da instalação de transmissões, dentre as quais, ainda que a resolução 68-2004 estabeleça que a responsabilidade seja da central geradora pela implantação das instalações que constituiu o seu ponto de conexão e daquela associada ao seu seccionamento, a Sessão não tenha liberdade para fazê-lo nas condições e prazo de sua conveniência. Ainda que tenha tomado todas as medidas ao seu alcance para a conclusão das aulas das instalações de conexão, sucessíveis exigências retardos da Semiga, como alteração das especificações do equipamento, teriam impedido a entrada da operação comercial da usina por impossibilidade de escoamento da energia gerada. Assim, a empresa entende que o atraso da entrada da operação seria decorrente de casos fortuitos e de força maior e pleiteia o afastamento da cláusula 14 do CER. A SRD, aí tem os memorandos, esclareceu que o projeto e a implantação das instalações de uso exclusivo são de responsabilidade da BEVAP. A superintendência informou ainda que os documentos constatados nos autos não permitem confirmar que a Semig tenha descumprido algumas das suas obrigações estabelecidas na seção 3.4, módulo 3 do Prodista. A Semig informou que a BEVAP atrasou a assinatura do contrato com a empreiteira para a realização da ordem de transmissão e da subestação João Pinheiro 2, o que resultou em atraso no início da obra. Segundo a distribuidora, o atraso foi devido à demora da construção do consórcio de empresas que concorriu a divisão societária do empreendimento da UTE. Somado a isso, a distribuidora afirma que a acessante comprou os equipamentos da subestação João Pinheiro 2 por iniciativa própria, considerando apenas a especificação geral apresentada por ela, a Semig, sendo que primeiro deveria apresentar a proposta elaborada pelo fabricante para aprovação da distribuidora conforme previsto no contrato de conexão. Como resultado, foram observadas diferenças entre as especificações de alguns equipamentos que sejam bem negociados com o fornecedor e as exigências da Semig. As diferenças geraram um custo adicional que demorou a ser aprovado pelos acionistas da UTE. Adicionalmente, o fornecedor atrasou em dois meses a entrega dos equipamentos e após a montagem em campo de alguns transformadores potenciais, apresentaram vazamento de óleo tendo sido devolvido para o fabricante para a correção dos defeitos. Isso tudo o que diz a Semiga. A partir do esclarecimento prestado pela SRD, a SEM concluiu que a UTE BVAP não se enquadrou durante o ano 2010 em que a usina estava atrasada em seu cronograma de implantação e até a sua entrada na operação comercial em 15 de 2 de 2011 na subcláusula 59 do CER. Assim, a superintendência decidiu pela republicação do despacho 598, no sentido de determinar a SRD que considere zero no acrônomo aí listado o relativo à UTE e recomendou à diretoria o indiferimento do pleito da BVAP. Entendo que a Semiga, por excesso de exigência, pode ter contribuído de maneira relevante com o atraso da UTE, mas os documentos que constam do processo não comprovam de forma contundente as afirmações da recorrente. Eu digo isso porque a minha proposta original era até de acatar com uma excludente responsabilidade em um período entre a data que a empresa entregou os equipamentos para a Semigd e a data que, de fato, a usina entrou em operação. Mas as comprovações não são assim tão contundentes de maneira que eu pudesse aceitar. Isso daria em torno de 120 dias. Todos os pontos levantados que procuram atribuir como responsabilidade da acessada são prontamente por essa respondida. Como a excludente responsabilidade não passa a conta para a Semiga, mas para os consumidores, mesmo que eu ache razoável os alguns apresentados, os membros precisam ser devidamente comprovados e parece que não o foram. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto por conhecer e no mérito indiferir a petição interposta pela BVAP, na qual solicito o afastamento das penalidades previstas na Código 14 do C. É o voto. Em discussão. A dúvida que eu fico aqui é o seguinte, é aquele princípio, ele tem que recompor o laço, que ele não gerou, tem que ser entregue. Agora, quanto à penalidade, isso aqui não recai naquele processo que nós já julgamos? É, tem outro processo que é o 41, que é exclusivo sobre isso. Aqui ele pede não penalidade, se bem que aqui eu vi que o dispositivo fala só da cláusula 14, né? É, aí que eu fiquei na dúvida. Tá, você tem razão. Porque eu não tenho dúvida que ele tem que aportar o laço, né? Para atender o que foi contratado. Agora, se tiver que pagar a penalidade, talvez na linha do que já decidimos hoje, nesse caso, é a SER, né? Então, o SER já poderia ficar aderente às decisões de hoje. Não diz respeito a um período lá passado? É. Não, o problema não é o efeito passado, se ele não estiver definitivamente constituído. Mas a gente não afastou a cláusula 14, a gente só igualou ela aos demais. Isso, a gente não afastou, igualou aos demais. É bem observado. Então, a penalidade tem que ver o contador J, né? No caso, a gente igualou a ficar aos 15%. Tem que recalcular, né, verdade? Tem que recalcular. E isso é o próximo processo que é o item seguinte. Ah, que é dessa mesma usina? É da mesma usina. Ah, tá. É a mesma usina. Bem, mas aí eu fiquei com a mesma dúvida, porque o assunto, nesse caso, não é o afastamento da cláusula 14? O pedido é. O pedido é. É o afastamento das penalidades previstas na cláusula 14. Está dizendo não. Aí depois teve um outro pleito, que era esse de se enquadrar, no caso da única e tal, que é o processo seguinte. Ah, tá. Isso aqui é somente afastar. Afastar não cabe. Isso. O outro é que é... Ah, entendi. Entendi. O fato fica meio confuso. Talvez tenha que reescrever aqui o dispositivo, porque fica aparecendo que se a pessoa não leu o caso anterior, fica aparecendo que continua mantido. citado os dois casos, mas não tem problema. O que é que está confuso mesmo, porque é Vá do Paracatu, mas é em João Pinheiro. Fiquei em Paracatu, mas é em Cidade de João Pinheiro. Eu não conheço bem, fica longe um do outro. Não, fica perto. Fica perto. Mas, pelo menos, é o Vá do João Pinheiro. Só faltava em Minas, é claro. Só faltava ser um na... Um na Paraíba, bem observado. Um em cada extremo de Minas. Não, não é, não. É próximo. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam que a editoria decidiu por conhecer no mérito em deferir a petição interposta pela bioenergética válida para a Catu, na qual solicita afastamento da penalidade prevista na Cláudia 14 e o contrato de energia de reserva. Próximo.